Olá, eu sou Lília Ramadã. O tema abordado neste vídeo será a contagem de tempo. Talvez a contagem de tempo seja um dos temas mais complexos da administração de recursos humanos. Além da complexidade, a contagem de tempo acaba consumindo grande parte da atenção e dos esforços dos profissionais que trabalham nos órgãos de RH do Estado. Por isso, entender as regras que se aplicam em cada situação é tão importante. A contagem de tempo, em alguns órgãos, ainda é feita manualmente ou com o auxílio apenas de uma planilha em Excel. Mas, independentemente da forma como é processada, é regida por regras que variam de acordo com a sua finalidade. Mas, afinal, o que é e para que serve a atividade da contagem de tempo? A contagem de tempo nada mais é do que a contagem dos dias de trabalho do servidor. Ela serve para a atribuição de direitos e benefícios, como aposentadoria, licença-prêmio, adicionais e férias. O cálculo considera descontos e interrupções relacionadas às ocorrências no tempo de serviço do servidor. Não ficou muito claro? Não tem problema. Este vídeo vai te ajudar a compreender melhor esse tema. É preciso saber que, de acordo com a finalidade da contagem de tempo, há ocorrências que podem ou não interferir no seu resultado. A maioria dessas ocorrências são afastamentos, como faltas e licenças. Porém, até mesmo a pena de repreensão pode ter efeitos nesse processo. Vamos ver agora algumas dessas ocorrências, mas você poderá consultar com calma, nas tabelas do material complementar, uma lista completa com todas as ocorrências e se elas incidem ou não incidem sobre o adicional por tempo de serviço, sexta parte, licença-prêmio e férias. Lembrando que essas são algumas das situações que exigem contagem de tempo, podendo haver outras que não estão ali apontadas, como a contagem de tempo para fins de estágio probatório e aposentadoria, por exemplo. Para ilustrar, vamos a duas situações que exigem a contagem de tempo, como o adicional por tempo de serviço e a sexta parte. Você sabe o que é o adicional por tempo de serviço? É um aumento de 5% sobre o valor da remuneração do servidor, concedido após completar 5 anos de exercício. Esse período de 5 anos, que corresponde a 1.825 dias, é chamado de período aquisitivo. Já a sexta parte, como o nome diz, corresponde ao aumento de 1 sexto sobre a remuneração do servidor, mas este adicional só é concedido após o servidor completar 20 anos de exercício, 7.300 dias. Esses 20 anos também são chamados de período aquisitivo, mas para fins de sexta parte. Vamos ver, então, como determinada ocorrência pode incidir sobre essas duas contagens. Um exemplo interessante é a licença por motivo de doença em pessoa da família, pois essa licença incide sobre todas as contagens exemplificadas na tabela, porém, de maneira diferente. O servidor público estadual, estatutário e efetivo tem direito a usufruir pelo prazo máximo de 20 meses da licença por motivo de doença em pessoa da família, tratando-se de cônjuge ou parente até segundo grau. Sem entrar nos detalhes das regras específicas para a concessão desse tipo de licença e dos impactos sobre a remuneração do servidor, vamos aos seus efeitos na contagem de tempo. Para fins de adicional por tempo de serviço e sexta parte, cada dia de licença por motivo de doença em pessoa da família prorroga por igual período o cumprimento do período aquisitivo. É assim também com outras ocorrências, que geram impacto sobre essas vantagens. Assim, se João completaria o seu período aquisitivo para fim de adicional por tempo de serviço ou sexta parte no dia 3 de janeiro de 2015, se não tivesse nenhuma ocorrência no período, passará a completar seu período aquisitivo em 4 de janeiro de 2015 em decorrência de ter tido um dia de licença por motivo de doença em pessoa da família. Uma outra situação que demanda a contagem de tempo é a licença-prêmio. A licença-prêmio é, como o nome diz, um prêmio por assiduidade. Esse prêmio dá direito a blocos de 90 dias de descanso ao servidor. Para ter direito a este bloco, o servidor deverá cumprir um período aquisitivo de 5 anos, sem que, dentro desse período, ultrapasse o número de 30 ausências. Como vemos na tabela, cada dia de licença por motivo de doença em pessoa da família também incide sobre a licença-prêmio. Ao longo do período aquisitivo, que é de 5 anos, o servidor pode ter, no máximo, 30 ausências. Por exemplo, se no período de 5 anos o servidor tiver apenas 25 dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, esses dias de ausência não influenciarão na contagem. Agora, se o número de dias for superior a 30, os dias a mais serão retirados da contagem. Essa exclusão é feita a partir das primeiras ausências. Por exemplo, vamos pensar em um caso no qual o servidor se ausentou por 32 dias. Neste caso, as duas primeiras ausências seriam desprezadas. Supondo que suas duas primeiras ausências foram nos dias 7 e 10 de março. O período de contagem de 5 anos será deslocado para frente e começa a contar a partir do dia 11 de março. É importante entender que o período aquisitivo começará a contar um dia após a data da última ausência excluída da contagem. Por fim, é importante saber que existem algumas ocorrências que geram maior impacto sobre a contagem de tempo do servidor para fins de licença-prêmio. É o caso das penalidades administrativas, como a suspensão e repreensão, das faltas injustificadas e da licença para tratar de interesse particular. Quando há alguma dessas ocorrências, a contagem de tempo para fins de licença-prêmio é interrompida, iniciando-se uma nova contagem no dia posterior à ocorrência que deu origem à interrupção. Ou seja, a contagem recomeça a partir do zero. Vamos a um exemplo da interrupção para ver se ficou claro? Lúcia estava em seu terceiro ano de exercício quando sofreu pena de repreensão. Mesmo não tendo nenhum tipo de ocorrência anterior que incidisse sobre a sua licença-prêmio, essa única repreensão fez com que a sua contagem de tempo fosse interrompida e o tempo anterior desconsiderado. Ou seja, a partir do dia seguinte à repreensão, começará do zero a contagem do seu período aquisitivo para fins de licença-prêmio. Por fim, para dar mais um exemplo que demanda contagem de tempo, podemos falar das férias. Se no exercício anterior o servidor tiver mais de 10 ocorrências que geram impacto sobre as férias, o seu período de férias do exercício atual será reduzido para 20 dias. Bom, espero que este vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais a lógica da contagem de tempo, facilitando o seu trabalho. Muito obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho